Momento Saúde Nosso assunto agora é saúde, vamos ver como está a vacinação pelo país. Aqui no nosso telão, o Ministério da Saúde já distribuiu para todos os estados 184 milhões de doses, 832 mil. As doses aplicadas já somam 152 milhões, 989 mil. As pessoas vacinadas com a primeira dose, 107 milhões, 376 mil e 600 pessoas. E as vacinadas com as duas doses ou em dose única, 45 milhões, 612 mil pessoas, 438.